Na manhã de hoje, a Polícia Rodoviária Federal realizou a prisão de um homem que transportava 20 tabletes de pasta base de cocaína e um de maconha. A droga estava escondida no tanque de combustível de uma caminhonete que o suspeito conduzia. Caso registrado aqui em Picos. Ao vivo, vamos falar com a equipe de reportagem da Valéria Noronha, que segue acompanhando esse caso e tem mais informações pra gente sobre esse assunto. Valéria Noronha, ao vivo, direto da central de flagrantes de Picos, no canto da várzea, trazendo detalhes pra gente sobre a apreensão de toda essa droga e a prisão desse homem. Valéria, bom dia pra você. Ótimo dia, Clebson. Bom dia pra você que está ligado no jornal da TV Cidade Verde daqui de Picos. Clebson, essa apreensão aconteceu na manhã de hoje durante uma operação de rotina, uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal, lá no posto da PRF, localizado no bairro Mirolândia, zona rural daqui de Picos. E eles abordaram uma caminhonete da cor preta, que havia apenas uma pessoa dentro do veículo, que era o condutor. E durante as perguntas, os questionamentos, foi notado também numa inspeção do veículo que havia algo de errado com o tanque de combustível. Daí, esse veículo foi encaminhado pra uma oficina aqui no bairro Bomba, em Picos. Eu estive lá com o repórter cinematográfico Ricardo Leal, onde foram encontrados 20 tabletes de substância análoga à cocaína e um de maconha. Eu tô ao lado do inspetor da PRF, Leal Santos, que vai dar mais detalhes sobre a apreensão dessa droga e desse homem que foi preso em flagrante, né, com esse material. Inspetor, como é que a Polícia Rodoviária fez essa abordagem e chegou até esse indivíduo e a droga que foi encontrada dentro do tanque de combustível desse carro? Olá, boa tarde a todos. Durante fiscalização de rotina, no nosso posto da PRF, na Unidade Operacional de Picos, paramos esse veículo, que teve como origem de viagem o estado, na verdade, de Rondônia e como destino teria o estado do Rio Grande do Norte. Então, durante a abordagem, detectamos algumas irregularidades no trajeto, algumas inconsistências e aprofundamos a fiscalização. No decorrer da fiscalização, verificamos que no tanque de combustível haveria a substância encontrada, a droga encontrada. Então, para facilitar o trabalho, trouxemos o veículo, uma Toyota Hilux, até a oficina, onde desmontamos o tanque e encontramos aí 20 tabletes de substância análoga à cocaína e um tablete de substância análoga à maconha. O condutor alegou trabalhar com garimpo na região norte do país e alegou também que ia receber uma certa quantia para trazer essa droga até o estado do Rio Grande do Norte. Então, em decorrência disso, o condutor foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado até a central de flagrantes da Polícia Civil em Picos para os procedimentos cabíveis. Ele deve passar por audiência de custódia. Vocês trouxeram aqui a droga, o carro da PRF está aqui em frente à central de flagrantes de Picos e o sujeito foi conduzido aqui e deve passar por uma audiência de custódia, onde deve também responder por esse crime. Isso. Esses procedimentos agora, daqui para frente, será com a Polícia Civil e o Tribunal de Justiça, mas o trâmite é esse. Ele passará, obviamente, pela audiência de custódia para que sejam apurados todos os fatos dessa apreensão. E a droga já se encontra aqui também na central de flagrantes, ainda em processo de finalização da ocorrência. A gente tem observado que Picos acaba sendo uma rota de drogas aqui no estado do Piauí. A gente tem o segundo maior entrocamento do Nordeste, que cruza a BR-316 aqui em Picos, vai para 0,20, tem também outras rotas em que a criminalidade acaba se aproveitando desse momento para poder carrear essas drogas. A gente até teve, no início do ano, uma apreensão, a maior do Brasil, feita pela Polícia Rodoviária Federal, Clebson, que a gente até fez reportagem e mostrou para vocês que estão assistindo a TV Cidade Verde, de quase, de mais de 100 milhões de drogas avaliadas ali em cocaína. Justamente, a maior apreensão que aconteceu aqui em Santo, próximo a Santo Antônio do Piauí, aqui na grande região de Picos. Então, há uma visibilidade muito grande desse tráfico de drogas, que acaba sendo também internacional. E a Polícia Rodoviária Federal vem desempenhando um papel fundamental para poder desbaratar esse tipo de crime. Isso, justamente. A droga que geralmente vem das fronteiras da região norte ou região centro-oeste, acabam passando pelo nosso município para cruzar o país. E, constantemente, intensificamos a fiscalização para que ocorrências como essa sejam cada vez mais bem-sucedidas, para que retiramos drogas e criminosas de circulação. E, inclusive, nesse mês de maio, como você já bem citou, já fizemos a maior apreensão de cocaína do ano, aqui no Brasil, do ano de 2024, justamente aqui no município de Picos, na região de Picos. Foram quase 800 quilos de cocaína retirados de circulação. E agora, menos de um mês depois, já retiramos mais 20 quilos. Então, esse é o trabalho da PRF, buscando cada vez mais combater a criminalidade. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. A gente conversou com o inspetor da PRF, Leal Santos, sobre essa apreensão de hoje, Clebson, de 20 tabletes de substância análoga à cocaína e um de maconha, que estavam escondidos dentro de um tanque de combustível de uma caminhonete cor preta. A gente também tem imagens da movimentação lá no bairro Bomba, onde, em uma oficina, foi realizada uma dispersão mais aprofundada e foram retiradas as quantidades de drogas que a gente vê em um montante, né? Mais de 800 quilos ali no início de maio. E a gente teve mais agora esses 20 tabletes de cocaína e um de maconha, totalizando aí uma quantidade de drogas que acaba saindo de circulação, dando prejuízos ao tráfico de drogas aqui no estado do Piauí. E, é claro, esse tráfico de drogas que circula internacionalmente nas fronteiras dos países que fazem aqui com o Brasil. Eu volto com você e Clebson no estúdio.